Galera, hoje chegaremos em 6 milhões de inscritos, tô muito, muito feliz, agradeço cada um de vocês que curte o estilo claro, 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 bem. E pra hoje vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que eu vou me arrepender, vou gastar mais de 60 mil diamantes em emblemas. E vamos abrir todas as caixas que os emblemas nos dará, é sério. 60 mil diamantes convertido pra real, dá quase que 2.500. Eu preciso do dinheiro. Então já se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, pra nós pegar 6 milhão mais rápido possível aí naquele modelinho. Porque se tu não dá ali, então dá licença meu parceiro. Muita alegria. Essa é a maior quantidade de diamantes que eu já gastei em um vídeo aqui no canal, hein mano. Mais de 60 mil. Vamos lá, vamos abrir aqui o Fire Pass. Vou coletar tudo que eu tenho pra coletar. E vamos começar aqui agora, ó. Eu tô muito ansioso, porque véi, são 60 mil diamantes. Vocês têm ideia do que é isso? Nem sempre. Já deixa aqui nos comentários o seu ID. E do lado, um meio de contato como o Instagram. Que eu vou sortear diamantes pra toda a galera aí baixada que assiste o canal. Ainda não tinha coletado aqui o passe de batalha. Com a quantidade de emblemas que eu já tô hoje. Eu já liberei todos os itens do passe. Tô deixando pra coletar aqui ao vivo junto com vocês. Naquele modelete. Essa mochila louca, hein. Mochila... Mochila vida louca. É louca mesmo. Tamo junto, liberamos tudo. Tamo com 0 caixas. E bora colocar todos esses 60 mil diamantes em emblemas. Vou reivindicar aqui. Beleza. Obter mais. Caramba, velho. Vai cansar o dedo até chegar em 60 mil. Quantos cubos mágicos vocês acham que eu vou conseguir gastando esses 60 mil diamantes em emblemas? 5? Mano, tá me dando até uma dor no coração, velho. Gastar tudo isso... Olha só! Já deu pra botar quase que 500 emblemas. 500 emblemas vai ser quanto, véi? Vai ser 15 mil diamantes ou vai ser mais? Olha isso, mano! Olha isso! Vocês não tem ideia na dor do coração que dá, mano. Subindo de 5 e 5 aqui... Pra ser mais rápido. Eu acho que eu tava apertando aqui de 1 em 1. Mano, nós já vamos ficar com mais de 1 em emblemas, hein. Olha só isso daqui. Olha as caixas. As caixas subindo. Vai dar pra fazer o cálculo, hein. Vai dar pra abrir 80 caixas, rapaziada. Mais ou menos isso. É sério. Eu tô já sentindo o cheiro do arrependimento. Vamos acelerando aqui, ó. 40 mil diamantes. A milhão. O dedo chega a cansar. Quantos emblemas vocês acham que eu vou ficar? Nesse momento eu tô com 212 emblemas. Eu pensei que eu já tinha liberado o passe completo, mas ainda não. Vou liberar agora, hein, moço. Nós vamos ficar com mais de 2 mil emblemas, doidão. Caraca! Mano. 61 mil diamantes. Eu vou gastar tudo, velho. Não vou ficar com nada, mano. É sério, é sério. Ó, vou ficar com 38 diamantes. Ainda dá pra botar mais? Não, não dá pra botar mais. Essa é a quantidade máxima. Eu vou ficar com 8 diamantes. Tati, me segura, Tati. Tô indo. Me segura, me segura, Tati. Sério, sério. Me segura, mano. Me segura. O que a gente tá fazendo? Vou comprar 61 mil diamantes, mano. Me segura, velho. Me segura. Eu me seguro. Eu tenho que segurar. Para, não gasta mais. Não gasta. Eu vou ter que clicar. Não. Me segura, me segura. Não deixa, não deixa. Não deixa, não deixa. Solta. Não deixa. Comprei. Não. Comprei. Tu comprou. Dois mil emblemas. Sessenta mil diamantes. Não, não sobrou nada. Dois mil e quinhentos reais em emblema, galera. A Tati é a culpada disso tudo. Tinha que ter chamado eu e a Liz. Eu não tô acreditando, mano. Quantos tu gastou? Dois mil e quinhentos reais. Não, depois dessa não dá. Não dá mais, não dá. Não mora nessa casa. Caramba, mano. Tô com dois mil e duzentos e setenta emblema. Nossa, oitenta e uma caixa, velho. Vou coletar tudo. Mano, oitenta e uma caixa. Sério. Que loucura. Oitenta e uma caixa. Vamos abrir todas as caixas naquele modelo. Já deixa nos comentários quantos cubos vocês acham que eu vou conseguir, doidão. Tá me dando até um suador, velho. Depois de abrir todas essas caixas, oitenta e três. Eu já tinha duas acumuladas. Oi, meu nome é Luan e eu tinha sessenta e um mil diamantes acumulados na minha conta do Free Fire. Quer saber como eu consegui isso? Agora não tenho mais. Eu quero muito que dê pra abrir de dez em dez, tá, mano? O jogo buga, velho. Por que que não dá pra abrir de dez em dez? Vou abrir de uma em uma e vou abrir naquele modelo. Ó. Tá bugado demais, mano. Aí a caixa desce. E eu fico tentando abrir a caixa certa e não consigo. Vamos lá. Eu vou abrir todas essas caixas naquele estilo corta-giro. Ó. Eu não tô nem vendo. Só tô vendo estilhaço, né, mano? Estilhaço me irrita demais. A Garena poderia inventar uma coisa mais da hora pra tocar pro estilhaço. Diamantes. Que aí fica um ciclo infinito. Tu gasta, volta pro diamante. Ticket de diamante. Beleza. Ticket de diamante é a melhor escolha aqui pra mim, tirando o cubo. Porque eu quero ver o nível de dificuldade desse cubo. Eu já abri mais de cem caixas. Não só em um vídeo. Isso é claro. Mas nunca peguei um cubo, velho. Nunca. Tá certo que se eu pegar um cubo não vai adiantar de nada. Porque eu tenho todas as skins que dá pra trocar por cubo. E não vai adiantar. Só que eu quero saber o nível da dificuldade. Pra galera que pensa aí, ó. Em pegar emblema pra pegar essas caixas. Pra tentar pegar um cubo. Mano, se eu não pegar nenhum cubo nessas 80 caixas. Eu quebro alguma coisa. Isso é uma barbaridade. Não dá pra abrir de 10, mano. Não dá, ó. Eu tento abrir de 10 e não vai. De uma vai. É assim. Por quê? Por quê? Por quê? Isso, 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 isso. Eu já peguei uns 5, 6 tickets de diamante. Eu tô vendo. Ticket de diamante é a melhor coisa que eu poderia pegar, ó. Tamo junto. Vem ticket. Vem ticket. Tirando o cubo, né? Porque parece que o cubo, ele não vem. 40 caixas e nada de cubo. Mano. Eu não tô acreditando nisso. Deixa aí nos comentários se você já conseguiu pegar cubo nessas caixas aqui do passe. É realmente muito difícil. E uma coisa que me deixa pistola é que às vezes lança uma sorte royale. Tu vai ver a sorte royale. A sorte royale não é por ticket de diamante. É um ticket diferente. Bem que a Garena poderia colocar sempre de ticket de diamante, né, véi? Que agora eu vou ter muito ticket. Eu tô, eu tô, tipo... Eu tô começando a cair em si agora. Foram 61 mil diamantes. Eu vou trollar muita gente em aleatório. Vou dizer que eu tenho o hack de emblema. Vamos ver a reação aí da rapaziada. Vendo que eu gastei mais de 2 mil reais em emblemas. É sério. Tudo pela zoeira. Tudo por vocês que estão aí do outro lado. Canal Clash War 6 milhão no estilo Tão Tão. Vamos acelerar na abertura, mano. Eu não tô acreditando. 81 caixa. Eu gastei 61 mil diamantes e não peguei nenhum cubo. Isso só pode ser trollada. Eu nunca peguei cubo, véi. Vocês podem ver aqui do lado, ó. Ah, mas eu acho que não ia aparecer. Aparece aqui, é. Mas eu nunca peguei. A galera que viu eu abrindo essas caixas aqui, ó. Nunca viu eu pegando cubo. Quando abaixa de 10, eu acho que dá pra abrir, ó. 7. É, ainda não. Eu não tô acreditando. 83 caixas e nenhum cubo, mano. A esperança é a última que morre. Eu acredito ainda que vai vir um, mano. Eu acredito que vai vir um ainda, mano. Eu acredito. Eu acredito. É, não veio. Eu não consigo acreditar nisso, véi. Sinceramente, eu não consigo. 83 caixas e nada de cubo. Mano. Vamos falar de coisa boa, véi. Exatamente às 18 horas, vou estar ao vivo aqui no YouTube, sediando um mega torneio valendo 2 mil reais pro squad vencedor. Então, tô esperando vocês hoje, às 18 horas, aqui no YouTube. Já coloca aí um alarme no seu despertador. Torneio interno GG Pro. Vai ser muita bala tensa. Você que quer fazer parte, também vai rolar sala personalizada, valendo vaga pra guilda. Espero vocês, hein, rapaziada. E agora eu tenho que conversar com a Tati, porque ela tá pistola e... Mano, eu vou dizer, não consegui nada. Não consegui nada. Só os emblemas, só patrolada. Deixa o like. Tchau, tchau.